A melhor coisa que andei fazendo de quase todas me arrependi Mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida Salvou-me por um triste em aceitar Jesus Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz Coisas erradas andei fazendo Na condição de pecador Mas quando achei-me desfalecendo Tomei a decisão que me salvou A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida Salvou-me por um triste em aceitar Jesus Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz Amém